Eu quero receber essa dupla que é sensacional e que vai estar conosco nessa noite. Vem pra cá, Teodoro e Sampaio! Eita mulher chorona, Chora feito uma zampona, Arruma as malas e diz que vai embora, Dali a pouco se arrepende e chora. Eita mulher chorona, Chora feito uma zampona, Arruma as malas e diz que vai embora, Dali a pouco se arrepende e chora. Chora de amor, Chora de paixão, Chora de saudade, Chora de emoção, Chora quando quer, Chora sem parar, Mulher chorona chega de chorar. Chora de amor, Chora de paixão, Chora de saudade, Chora de emoção, Chora quando quer, Chora sem parar, Mulher chorona chega de chorar. Eita mulher chorona, Chora feito uma zampona, Eita mulher chorona, Chora feito uma zampona, Arruma as malas e diz que vai embora, Dali a pouco se arrepende e chora. Eita mulher chorona, Chora feito uma zampona, Arruma as malas e diz que vai embora, Dali a pouco se arrepende e chora. Chora de amor, Chora de paixão, Chora de saudade, Chora de emoção, Chora quando quer, Chora sem parar, Mulher chorona chega de chorar. Chora de amor, Chora de paixão, Chora de saudade, Chora de emoção, Chora quando quer, Chora sem parar, Mulher chorona chega de chorar. Chora de amor, Chora de amor, Chora de paixão, Chora de saudade, Chora de emoção, Chora quando quer, Chora sem parar, Mulher chorona chega de chorar. Teodoro e Sampaio, vocês estão bons? Olha, meu Deus do céu, deixa eu contar para vocês, eu conheço uma mulher assim. É? É, mas chora para tudo, rapaz, é um negócio, não é? Chora, chora para fazer as coisas, chora, não é? Você conhece também? Ainda mais quando perde dinheiro para fazer compra, não dá. Chora de amor. Aí, Chora mesmo. Bom, ó, quero agradecer vocês terem vindo aqui, que delícia ter vocês aqui. Obrigado pelo espaço no programa, aproveitando a tua audiência que é muito grande em todo o Brasil. Está sabendo, né? Nós estamos viajando por aí, a gente sempre está ligado e vendo o teu sucesso, parabéns. Que bom, olha, e vocês têm um programa também aqui na Rede Vida, né, Teodoro? Vamos aproveitar, vamos lá, vamos divulgar. Nós estamos aqui todos os domingos, das 10 às 11 da manhã, o amigo do Teodoro e Sampaio, aqui na Rede Vida. E o Marcelo, meu filho, que faz o programa comigo, mandou um abraço para o senhor. Opa, obrigado, um abraço para o Marcelo. Marcelão, Teodoro. Marcelão, Teodoro, um grande abraço para o Marcelão. Quer saber um pouquinho mais da história dos dois? Olha lá, solta para a gente. Aldair Teodoro e Sampaio são, desde cedo, reconhecidos pelo público no Brasil e no mundo. Alegria, romantismo e descontração elevam a dupla, até hoje, nas paradas de sucesso. A cada ano, Teodoro e Sampaio contam com mais de um milhão e meio de espectadores. Em 2003, a dupla ganhou espaço no mercado fotográfico internacional e realizou a primeira turnê pelos Estados Unidos. Dois anos depois, de volta ao Brasil, Teodoro e Sampaio se apresentaram na América Latina, no Japão e também na Europa. Campeões de vendas para todos os públicos. Um dos maiores sucessos, vestido de seda, já vendeu mais de 500 mil cópias. Paixão proibida, 700 mil. Agora este aqui, você conhece muito bem. Mulher Chorona bateu o recorde, mais de um milhão de cópias vendidas. Ao longo da carreira, são 28 trabalhos, 24 premiados com disco de ouro e dois com disco de platina. São 6 milhões e 500 discos nos lares do Brasil e do mundo. Sucesso total. Chora sem parar, mulher Chorona chega de chorar, chora de amor. Que legal. Aí, dá uma salva de palmas aqui pra essa dupla maravilhosa, gente. Obrigado, obrigado. Olha, posso falar? São 37 anos de carreira, 53 discos gravados, 20 discos de ouro, 3 de platina, 1 de diamante, 30 anos de estrada. É uma luta. É uma vida. O meu Velocimpo já virou umas 10 vezes mesmo. Agora, esse daqui, eu fiquei impressionado. Isso aqui é 6 em 1? É 6 em 1. Deixa eu mostrar aqui, ó. 6 em 1. São 5 CD e o DVD. Que bacana isso aqui, ó. Vou abrir pra vocês verem. Claro que esse é meu, está autografado. Agora, você quer ver o que é? Olha só, vem 6 pra você. Olha só. E como vem 6 em 1, certo? E 1 é meu. Então, nós vamos dar 6 de presente. É só ligar. É o WhatsApp, hein? É o WhatsApp. O seu WhatsApp aqui chega ver meia. Então, eu fico assistindo você. Esse cara tem uma audiência danada, meu. E aprovou aproveitar agora. Você quer ver? Você quer ver, ó? Não está fazendo nada, ó. Segura aí. Não está fazendo nada, né? É. Presta atenção. Olha só como é que funciona a coisa. Brasil, 9 horas e 31 minutos, nós estamos ao vivo. Põe aqui o WhatsApp 11 95033 6870. Você vai mandar a palavra CD, seu nome e o seu telefone. Eu tenho 6 conjuntos desse para dar de presente hoje. 6 conjuntos, com 6 CDs cada um. Você vai ganhar todos os CDs. Entendeu? São 6 telespectadores que eu vou selecionar e vou dar de presente. Vai chegar aí na porta da sua casa. Presente do Tribuna e do Teodoro Sampaio para você. Mas olha como é que está... Começou já? Está parecendo a Amazônia aqui de vídeo. Que legal. Nesse álbum... Não para mais agora. Não para mais. Não para mais. É sinal da grande audiência. Aí tem 4 CDs do Teodoro Sampaio. É. 3 do Teodoro Sampaio. Aliás, 4. Um do Marcelo. Um do Marcelo. Deixa eu mostrar o Marcelo aqui. Está bonito nessa foto, né? O Marcelo está agarbono. Está ajeitoso. Está bonitão. Ele tem um... As músicas dele o povo já conhece em todo o Brasil. Eu gravei uma moda coisa no disco passado. O Marcelo Sampaio também. E o Paraná do Chico Rei também gravou uma moda coisa. Mas ele tem uma tal de gordinha aí, que é boa demais. É? Gordinha, gordinha. Gordinha? Gordinha. Agora ela... A gordinha. O Brasil inteiro já conhece. Já conhece? Já. Tem aí a gordinha, depois a gente põe. O Marcelo. Pode botar um pedacinho? Aqui ele está trabalhando o boteco, desse disco aqui. O boteco. Esse aqui. É tudo música para dançar, né? É tudo dançar. Música boa. Música boa. Tá bom. Vocês vão ficar com a gente aqui. Eu vou dar um recadinho. Tá bom. Já já tem surpresa para vocês. Vocês prepararam aí? Chamaram o Samu ali para deixar na porta? Não. Não sei, né? Por isso, o outro eu sofro do Ribeirão. É, nada vai ser. Ó. Para a aula de especial. Espera aqui, que eu já volto. Eu tenho um recadinho para você que está em casa. Olha só. Vem comigo. Olha só. Muito bem. E a gente continua aqui com Teodoro e Sampaio. Não parou aqui, né? Que que é isso? Nunca vi tantos zapos na minha vida. Meu Deus do céu. Nunca viu tantos zapos? Não. Ó. Em geral, são 10 mil mensagens por noite. Quando veio o Padre Alessandro, que a gente fez uma brincadeira, foram 40 mil. Eu não sei. Aí ele se comprometeu em responder para todo mundo, não respondeu para ninguém. Eu que me lasquei, tive que responder. Eu acho que a noite inteira é reclamando. É, respondendo. Agora, estão aqui, já estão o beirando as 8 mil mensagens, mas está ótimo. Você continua mandando, ó. Coloca aqui para a gente, Tiago. 11-950-33-6870. E aí você põe o seu nome, o seu telefone e a palavra CD. Eu tenho seis conjuntos desse aqui, ó, para dar de presente para o Brasil inteiro. Seis conjuntos, né? Próxima vez eu vou trazer 50, viu? Agora, olha só. Vamos bater um papo bacana aqui. Eu quero que vocês contassem um pouquinho dessa história, dessa estrada de vocês, né? Como que vocês estão vendo hoje, por exemplo, o sertanejo? Porque a gente vai para fora do país e a gente percebe que lá fora, os artistas que têm mais tempo de estrada são muito mais valorizados. Por exemplo, você vai lá e fala de Frank Sinatra, fala do pessoal mais antigo, fala, olha, poxa, que bacana. Aqui no Brasil não tem essa cultura. Às vezes, o artista mais antigo cai no esquecimento. De vez em quando aparece uma novidade. É. Mas as pessoas vão ouvindo a novidade, vão ouvindo e aí volta na mesma isso do passado, que é coisa apaixonada. Por exemplo, por causa da música sertaneja, veio aí agora um sistema novo de universitário que tem lugar para todo mundo. Sim. Tem lugar para o Brasil, tem lugar para todo mundo. Mas o Teodoro Sampaio, a gente está dando conta do recado e sempre trabalhando e sempre lançando música nova, entendeu? E lançamos agora o meu piqui de Goiás, que é até depois a gente chegando aqui no programa, um dos grandes sucessos do momento do Teodoro Sampaio. E um outro chamado Réu Apaixonado. Gravamos, fizemos um videoclipe em uma penitenciária, entendeu? Eu primeiro mandei o Germão Sampaio, depois eu queria ver como é que era. Você não deixou ele lá, não? Não, rapaz. Quando botou o Germão, ele falou, e a chave? Eu falei, rapaz, jogaram fora. Mas a carreira nossa do Teodoro Sampaio, realmente, é uma carreira brilhante, muito bonita, porque é um trabalho de 37 anos e a gente nunca esquece de fazer moda boa, entendeu? Quando lança, lança... A gente procura fazer o melhor para o público, né? E numa época que não tinha internet, não era nada digital, que a gente tinha que fazer um disco. Não tinha o Zap. Só tinha o Zap Sete Copas no jogo de baralho, né? É verdade, né? No truco, né? É, no truco. Jesus. Olha, em 2011, vocês gravaram um DVD ao vivo comemorando 30 anos de carreira. Foi, foi. Tem imagens aí, Tiago? Solta pra gente, vamos dar uma olhadinha, olha só. Quer dizer, esse foi o DVD de 30 anos. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a concepção desse DVD, Teodoro. Foi gravado em São Paulo, lá no teatro aqui, que é o Teatro Bradesco, em São Paulo, né? Vamos lá. E um auditório lotado, 2 mil pessoas, né? Que dá capacidade para 2 mil pessoas. Fizemos realmente uma produção muito bonita, conforme está aí. E foi um dos grandes sucessos que já passou da casa dos 500 mil também. Olha que beleza, hein? Então, a gente... Lá são com quantas músicas esse DVD? É, teve a participação dos amigos que a gente convidou, o Rick, na época. João Neto Frederico. João Neto Frederico, né, rapaz? O Sábado. É, o Marcelo cantou uma moda comigo naquele dia. Pedro Bento é da Estrada. Pedro Bento é da Estrada. Pedro Bento é da Estrada. Então, a gente convidou os companheiros, os amigos, e fizemos uma produção realmente. A produção foi do meu filho, Rodrigo. Eu tenho o Marcelo e o Rodrigo. O Rodrigo mora lá em Santa Mercê, de São Paulo. Convidar você para ele ir lá para cá. Vamos lá. Claro. Arrumar um carneiro para nós lá. Boa. Vamos lá. Agora, assim, de todas as músicas, qual que é aquela que não pode faltar no show? O vestido de seda. É o que mais te pede. A mulher chorona também. Porque tem um caboclo que chega assim e fala, ó, canta a mulher chorona para essa aqui. Aqui é a mulher dele, né? Faz chifra. O vestido de seda foi o lançamento em 84, que fizemos um dos grandes sucessos com moda apaixonada, com vestido de seda. Depois veio Paixão Proibida. Depois veio Ganeão da Madrugada, Passe Livre. Passe Livre foi uma moda que o Barreirito participou com a gente, entendeu? Eu cantei com ele essa moda no CD e foi outro grande sucesso. Agora, tal da Paixão Proibida, então passou de milhão a vendagem do... Era o LP, depois passou para CD. Para CD. E agora estamos lançando... Sim, ceda. Preciso te mandar até depois. O Pendrive, com 480 a música. Nossa, como isso já? Ah, sim. É um Pendrive, não cabe mais em nada, né? Não, pode ir em Porto Alegre, Salvador Oveno e não acaba. É verdade. Não, pode me dar que a Letícia está de prova. É. Que a gente põe lá no carro e eu vou ouvindo. É, sim. A gente vai ouvindo, né? Eu levo eles de carona, vou ouvindo, vou viajar, vou ouvindo. Pode estar tranquilo, vou mandar para você aí. Espera aí que eu quero contar uma história. Tem uma história aqui do Teodoro, já já você vai ficar sabendo. Não, tá bom. Espera aqui. Bom, seguinte. Vamos cantar mais uma? Está todo mundo pedindo, canta mais uma. Eu não acredito, mas tinha um no bolso. O quê? Pendrive. O Pendrive? Esse é meu? É. Gente, olha que chique isso. Mostra aqui, chicão. Ó. É um questionário. Esse aqui o pessoal pode comprar, ô Teodoro? Tá, tá. A gente leva nos shows, né? Ah, você leva nos shows. Em Beira de Estrada também. Uhum. Então, esse aqui é o Pendrive, tem 480 músicas. Esse aí é completo. Eu tinha um no bolso. Vou pôr aqui, porque isso vai sumir e não tem bolso. Está autografado também. E, pô, esse daqui é roupa emprestada? Depois você esqueceu. Vamos cantar mais uma? Não está parando, olha lá. Adeus. Ó, o pessoal fica pensando que é brincadeira. Olha aqui, ó. Mostra aqui, ó. 3 mil, mais 3 mil mensagens só nesse minuto aqui, ó. Olha só que loucura, ó. Olha lá. Olha, Fábio, eu quero. Vai mandando. 11-950-33-6870. Vai mandando a palavra CD com o seu nome e o seu telefone. Eu tenho seis pessoas que eu vou dar de presente. Vamos cantar mais uma? Vamos cantar o quê agora? Acho que é a música da Penitenciária. É da Penitenciária? É. É o réu apaixonado. O réu apaixonado? Eu quero que hoje é meu, Sampaio. Olá, Teodoro e Sampaio no Tribunal Independente ao vivo. Olá, Teodoro e Sampaio no Tribunal Independente ao vivo. Olá, Teodoro e Sampaio no Tribunal Independente ao vivo. Abandono e solidão. Sentimentos machuquei, de amor eu só brinquei. São promessas esquecidas. Tantos amores fiz sofrer, condenado a viver. Preso pro resto da vida. Hoje estou aqui, pode algemar. Pode me jogar nas grades da sua prisão. Tens autoridade, me condene. Pise no meu coração. Agora sou um réu apaixonado. Me tortura e faz de mim o que quiser. Quem fazia e desfazia no passado. Hoje encontra dominado pelo seu amor, mulher. Sentimentos machuquei, de amor eu só brinquei. São promessas esquecidas. Tantos amores fiz sofrer, condenado a viver. Preso pro resto da vida. Hoje estou aqui, pode algemar. Pode me jogar nas grades da sua prisão. Tens autoridade, me condene. Pise no meu coração. Agora sou um réu apaixonado. Me tortura e faz de mim o que quiser. Quem fazia e desfazia no passado. Hoje encontra dominado pelo seu amor, mulher. Teodoro e Sampaio. Música bonita, hein? É muita paixão. Muito legal, é muita paixão. Olha, eu estou sabendo escrever aqui que o paranaense Domingos Pelegrini fez uma biografia sua. Como é que é essa história? É um livro. É um livro? É um livro. Com a sua história? É a minha história, o Hidro Sertanejo. Até foi uma falha minha de que tenho trazido o livro para você, mas na próxima eu vou trazer. E vamos dar aqui uns 20 livros de presente também, autografado ainda. Conta a sua história mesmo, todinha? Do dia que começou. Tocar cavaquinho, 7 anos de idade e vai para aí afora. Então, nós estamos fazendo o lançamento. Já fizemos aí umas 3 ou 4 cidades grandes, né? Tipo Londrina, Maringá. Agora vamos, quando tem tempo, vai percorrendo a cidade e fazendo o lançamento. Agora, vocês fizeram uma turnê internacional. Como é que é tocar lá fora? Quatro anos consecutivos fomos aos Estados Unidos. E como é que é essa experiência? Foi muito bom porque, na época, brasileiro tinha adoidado lá nos Estados Unidos, né? Muito brasileiro. E lotava, os shows eram feitos quinta, sexta, sábado e domingo. E um caiu numa segunda-feira. Porque os shows lá são feitos nos hotéis, né? O hotel tem um auditório grande e a gente, a maioria dos shows foram feitos nesses auditórios. E foi uma experiência muito boa. Quatro anos que fizemos lá. E agora fizemos Paraguai também, fizemos Argentina. Mas cada vez que a gente sai para fora, a gente volta mais brasileiro. É... Aliás, a música sertaneja, na minha opinião, eu já falei várias vezes aqui no programa, é a legítima música brasileira. Vocês acham isso aí também? É, música sertaneja, música brasileira é gostosa de ouvir. Tem começo, meio e fim. E todo mundo gosta, as crianças gostam, as pessoas mais velhas, as pessoas jovens. Música sertaneja é aceita no Brasil inteiro, no mundo. Legal, né? Bom, e a gente está viajando muito, aproveitando a sua grande audiência, mais ou menos, aproveitando do amigo. Dizer que na sexta-feira nós vamos estar na cidade de Leme, em São Paulo, amanhã à noite. Amanhã à noite. Amanhã à noite, né? Está em São Leme. Aqui no estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, vai estar... Já está aqui na tela, olha. O Tiago também é rápido, olha lá. Tem aqui os contatos para... Você é mais rápido que o som? É mais rápido, ele é mais rápido. É, olha lá, 11... Tem que falar o que ele é, o que ele não é rápido, para comprar pão, né? Para comprar pão, ele é lento. Ô, meu Deus. Bom, e no sábado, no sábado está em Americana. Gostou. Queria saber esse negócio do pão, viu? Ele está falando que acabou a amizade. Um dia eu vou contar para vocês a história do pão. Está todo mundo rindo aqui, olha. Vocês não mostram eles, né? Só que a gente que está aqui no... A história do pão é complicada. Tanto que quando a gente está em aula de audiência...